Olá internet, aqui é a narradora bebada e estou aqui para entretê-los com as curiosidades da internet. Estava fazendo uma pesquisa no Google sobre mulher rodada na web, e eis que me aparece a foto de Marina Rui Barbosa. Como assim, gente? Uma menina tão jovem já está com a quilometragem vencida. Essa ou é bizueira.